Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo um outro modelo de bombom para vocês, aqui com o Tela Circo, ficou super delicado, maravilhoso, um doce todo elaborado e encantador. Esse bombom é um bombom duplo, então a gente não pode cobrar nele o mesmo valor que a gente cobra no bombom tradicional. A média de preço para esse bombom você pode colocar entre 10 e 12 reais, que é um bombom bastante elaborado, provavelmente o cliente vai pedir uns 5, 6 para estar colocando na mesa para decorar só, então a gente pode colocar um valor um pouco acima dos bombons tradicionais. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e bora para o vídeo! Bom, para começar eu vou mostrar para vocês o que a gente vai usar para fazer esse elefantinho. Eu fiz aqui dois bombons, para fazer esses bombons eu usei uma forma de meia esfera, ela tem 4,5 cm. Essa daqui não tem marca, eu paguei 60 centavos nela, ela é bem baratinha, é aquelas formas simples. Não tinha aqui o nome do fabricante, então não consigo passar para vocês, mas é bem fácil de achar essas esferas hoje, a própria BWB tem dessas esferas de vários tamanhos e essa daqui que eu estou usando, ela tem 4,5 cm. Eu fiz com essa daqui que foi a que eu encontrei. Preparei as duas esferas para a gente fechar aqui, vamos unir as duas e vamos fazer a bolinha. Das duas aqui, eu usei chocolate branco puro mesmo, recheado com brigadeiro ou com o recheio que você for usar, como se fossem dois bombons mesmo. Eu tingi aqui pasta americana, em tons bem clarinhos, azul com azul da Mix, coloquei quase nada de corante para ficar assim bem clarinho. Aqui eu já usei o azul marinho, também coloquei bem pouquinho. Esse azul marinho é da Color. Esse rosa é o rosa da Mago, bem pouquinho. E aqui eu usei o preto da Mago, o Soft Gel, para fazer esse cinza. Esse azul aqui não está puro. Eu tingi, eu fiz esse cinza e tingi aqui. Quando eu estava tingindo com o azul marinho, eu achei que ficou muito para o azul. Então eu peguei um pouquinho do cinza e misturei aqui. Um pouquinho dessa massa e misturei aqui no azul para quebrar um pouquinho desse azul aqui. Vou usar um ejetor de estrela, um redondo. Esse redondo eu vou usar para fazer o sorriso. Se você tiver aqueles marcadores de sorriso também, pode ser. A minha base. Se você não tiver a base, você pode preparar só... Você pode preparar só a base de pasta americana ou com o próprio chocolate. Tem algumas forminhas dessas agora, que são umas pastilhas. Pastilhas, só você fazer uma pastilhas de chocolate para fixar a bolinha. Porque como ela é uma bolinha, nós vamos ter que fixar ela. E o cortador aqui para fazer a minha base. Vamos lá, vamos começar pela base. Eu vou usar o cinza para fazer a base. Aqui no caso da base, eu não preciso colocar CNC na pasta, porque ela vai ficar lisa aqui. Não precisa de estrutura. Corto com o cortador, que você escolher aí. E vou colar aqui na minha base. Pego minha colinha de CNC, passo aqui na minha base, bem pouquinho. E coloco aqui. Então, a base está prontinha. Se você quiser fazer lisa, também pode fazer. Mas como é circo, eu gosto de trabalhar com esse babadinho. Para dar um acabamento aqui na minha base, também, eu venho com o babadinho e vou fazendo os furinhos. Só para dar um detalhe a mais aqui no doce. Vou deixar a minha base aqui. E vou começar a fazer o elefantinho. Eu coloquei aqui nessa pasta um pouquinho de CNC. O CNC, você vê que ela está bem seca já. Coloco uma pitadinha aqui e fecha e sova. É bem pouquinho o CNC que a gente usa para... Só para a pasta não ficar muito molenga. Vou começar pelo corpinho. E aí vou fazer uma bolinha. Para fazer o elefantinho, a gente vai precisar de uma base. A mesma coisa que eu falei para vocês do palhacinho. Se vocês forem fazer vários, pode usar a balança. Prepara a bolinha do tamanho e depois já faz todas do mesmo tamanho. Vou pegar aqui o meu bombom e já vou colocar aqui em cima para ver o tamanho. Por quê? Não vai poder ficar muito grande que nós vamos deixar esse bombom em forma de bolinha mesmo. Então, esse elefantinho vai ter que ficar aqui em cima, bem fixo. Se a gente fizer muito grande, ele não vai sustentar. Está aqui. Está bom o tamanho. Se você não tiver com o bombom pronto, você pega a forminha que você vai usar e coloca aqui em cima. Só para você ter uma base. Aí viu? Ah, está bom essa bolinha. E aí você pesa e depois faz todas as bolinhas do mesmo tamanho. Vou tirar aqui todas as marquinhas. Feito uma bolinha, eu vou vir aqui embaixo e vou dar, ó, vou dar uma afinadinha. Mas não vai ficar uma coxinha, porque eu quero essa parte mais retinha, ó, que não vai ter ponta. Ó, venho rodando para demarcar, ó. Ok? Aí eu vou pegar uma esteca de faquinha e vou marcar aqui as patinhas dele, ó. Vou vir aqui e vou fazer uma marcação, dividindo. E do outro lado, uma marcação, na parte de trás. Dividindo aqui. Venho com os dedos aqui, ó, só para acertar, porque aqui vai ser o bumbumzinho dele, então... O bumbum tem que estar mais gordinho aqui, ó. E aqui à frente não precisa muito. Ele vai ficar assim, em pezinho. E aí eu vou fazer aqui o rabinho dele. Vou fazer um rabinho com um pedacinho de massa bem pequenininho. Faço um rolinho e aqui na pontinha eu vou dar uma marcadinha e apertar. Aperto a pontinha e com a faquinha eu vou fazer uns risquinhos para marcar aqui o cabelinho. Venho com a minha colinha de CNC e aqui onde é o bumbum, colo aqui o rabinho dele. Vou deixar assim, viradinho, ó. Eu acho que fica bonitinho. E aí eu vou deixar em pezinho mesmo, para que ele já acostume ficar assim nessa posição reta. Vou deixar aqui para preparar a cabecinha. Para fazer a cabecinha, venho com um pedaço de pasta. Quase do mesmo tamanho do corpinho. E vou fazer também uma bolinha. Para tirar todas as marquinhas, principalmente quando a gente trabalha com CNC, a pasta resseca um pouquinho. Então, o calor da mão, ele vai tirando, alisando e tirando todas essas marcas. Fiz uma bolinha. Vou fazer uma coxinha bem leve. Essa coxinha é só para me dar aqui um ponto de onde eu vou começar a fazer a tromba. Eu venho aqui e venho afinando. Agora eu vou afinar mesmo. O corpinho a gente não afinou. Mas aqui eu vou afinar mesmo, ó. Não vou fazer uma tromba muito grande, porque eu quero que ela sustente ali em cima. Ó. Afinei. Vou virar aqui um pouquinho para cima. Aqui embaixo, vou dar uma leve marcadinha, ó. Que é onde eu vou fazer o sorrisinho. Tá certo? Essa bolinha, ó. Vai ficar assim no rostinho dele. Como eu já preparei aqui a marquinha, eu vou vir com o meu ejetor redondo, ou cortador redondo, ou seu marcador de sorriso que você tiver aí. E aqui embaixo da tromba, ó. Eu vou marcar o sorrisinho dele. Marquei, ó. Venho com a esteca de pincel modelador e faço aqui uma covinha com a mão. Eu tiro um pouco, só para marcar aqui o sorrisinho mesmo. Sempre dá uma alisadinha para dar um acabamento. E vai ficar assim, ó. Aqui em cima. E aí, eu vou fazer os olhinhos. Como aqui a minha cabecinha ainda está molinha, para ter uma base, eu posso virar aqui agora e fazer a marcação dos olhinhos. Aí, para fazer aqui os olhinhos, eu tenho aqui corante em gel, preto e eu pinto a bolinha. Se você quiser fazer as duas bolinhas de pasta americana e colocar aqui, também fica legal. Aqui o meu corante em gel estava muito grosso. Aí eu peguei um pouquinho de nada de álcool de cereais e coloquei aqui só para diluir um pouquinho. Mas se o seu corante não estiver muito grosso, nem precisa colocar o álcool em gel. Venho com o meu pintar bolinha, molho ali no meu corante e aqui, em cima da trombo, faço a marcaçãozinha. Viro e faço do outro lado. Marquei os dois olhinhos. Já vou marcar aqui as sobrancelhas com o mesmo corante. E um pincel com a ponta bem fininha de acabamento. Esse aqui é o que eu sempre uso. Tigre 432 barra 3. Faço um risquinho aqui. Em cima dos olhos. Um risquinho bem pequenininho. Só para dar um charminho aqui nos olhinhos dele. Ou dela, né? Se você estiver fazendo um elefantinho. Menina. E aí eu vou fazer as orelhinhas agora. Vou pegar a minha pasta azul, que eu estou trabalhando com o corpinho. E vou pegar e vou fazer uma bolinha primeiro para tirar as marquinhas e uma coxinha depois para as orelhas. Vou apertar com a mão. Se você tiver um cortador de gotas e quiser usar também, pode. Aí você abre a massa e corta as gotinhas. Faço uma bolinha, uma coxinha e pressiono. Fiz as duas. Vou colar a cabecinha no corpinho agora. Para fixar bem aqui, eu vou usar um palitinho. Mas eu só estou colocando um palitinho porque acabaram os meus espaguetes aqui. Eu preciso comprar mais. Então eu vou usar um palitinho de dente. Mas eu sempre indico vocês colocarem um espaguete porque a criança pode morder e aí o palitinho pode machucar. Então eu não gosto muito de colocar palitinho. Gosto de colocar um macarrão. Porque o macarrão a criança pode morder e que não vai machucar. E quando ele entrar dentro da pasta, ele tende depois com o tempo ir amolecendo um pouquinho. A pasta não vai quebrar porque ela já vai estar bem colada, bem fixada. Mas o palitinho pode machucar a criança. Eu vou colocar aqui porque eu não tenho outro e eu preciso mostrar para vocês como que vai ficar, como que tem que fixar. Se você for fazer com o macarrão, você pode colocar o palitinho primeiro. Fazer o furinho onde vai entrar a cabeça. Tirar e depois entrar com o macarrão. Mas depende da espessura do macarrão que você for usar, nem precisa fazer esse palitinho. O próprio macarrão já entra e já fixa ali. Eu vou quebrar aqui esse palitinho. E vou colocar lá dentro do meu corpinho. Vou deixar um tanto assim para cima, que é onde eu vou fixar a cabecinha. Venho com a minha colinha de CMC aqui, na volta todinha onde eu coloquei e vou fixar a cabecinha dele olhando para cima. Posso virar aqui a trombinha dele porque ele já está com os olhinhos prontos. Já pode deixar fixado aqui. Eu acabei não fazendo aqui na trombinha dele, tem dois furinhos. Você pode fazer com uma estequinha, com pinta-bolinha ou com o próprio palitinho. Fiz os dois furinhos. Fiz os dois furinhos. E aí eu vou colar. Olha, ficou coladinho aqui, ó. E aí eu vou colar as orelhinhas dele. Venho com a colinha de CMC aqui do lado. E vou colar nesta posição aqui, ó. Com a ponta virada lá para o nariz, ó. Fixo aqui. E fixo o outro lado também. Do mesmo jeito. Posso aqui. Abri um pouquinho, ó. A orelhinha dele. Para ficar mais charmosinho, ó. Agora eu vou fazer um enfeitezinho aqui para o cabelinho dele. Vou pegar a minha pasta rosa. O rosa bem clarinho. Vou fazer uma bolinha. Vou pressionar. E com a minha esteca eu vou marcar. Vou marcar aqui toda a volta, ó. Ó. Fiz uns babadinhos. E vou colar aqui na cabecinha dele. Se você quiser fazer quadradinho, também fica bonitinho. Você pode deixar o triângulo para cá. Fazendo aquela marcaçãozinha de circo. Coloquei aqui na cabecinha dele. Vou marcar aqui o centro. Porque aqui eu vou colocar o chapéuzinho dele. O chapéuzinho eu vou fazer aqui com aquele azul bem clarinho que eu peguei, que eu mostrei para vocês. E só vou fazer... Vou pegar aqui um pedacinho. Depois uma coxinha. Aí eu vou dar uma pressionadinha aqui atrás, ó. Vou passar a colinha de CMC aqui no meinho. E vou colar aqui. Como se fosse o chapéuzinho da festa mesmo. E o elefantinho está pronto. Eu vou deixar ele aqui e vou finalizar o meu bombom. Eu tenho aqui as duas partes. O elefantinho, no caso, você pode já fazer antes e deixar ele assim prontinho para depois colar aqui no bombom. Eu já tenho aqui as duas partes. Para colar uma parte na outra, eu vou usar aqui um pouquinho de chocolate branco. O mesmo chocolate que eu usei para fazer o bombom. Coloquei aqui num saquinho só para me ajudar. Vou vir aqui e vou passar bem pouquinho, tá, gente? Vê que eu abri um saquinho bem fininho. Que aqui é só para fixar. Vou colocar aqui e vou segurar um pouquinho só para esse chocolate colar aqui um no outro. Colou, ó. Já uniu as duas partes. Vou deixar a bolinha aqui. E vou abrir a minha pasta americana rosa. Para dar o acabamento aqui da bolinha. Coloca aqui e vou abrir, ó. Abrir, venho com a manhã estequinha e vou cortar uma fita. Tiro aqui uma ponta. E vou passar colinha de CNC ou o próprio chocolate. Se você for colar com o chocolate aqui, toma bastante cuidado para não colocar muito. Aqui no meio, ó. Onde eu uni as duas partes dos bombons. E eu vou colar essa pasta aqui na divisão. Venho até onde comecei a colocar. Corto aqui. Aqui. E acerto aqui com a estequinha. Essa pasta já fixa bem, olha. A minha bolinha, olha como já está bem fixa agora. Já não fica rodando, né? Vou deixar aqui. E aí, com a minha pasta azul clarinha, eu vou preparar aqui para dar um efeitozinho nessa lateral. Algumas estrelinhas. Abri aqui a pasta. Vou vir com o meu ejetor de... De estrela. E vou fazer algumas estrelinhas, ó. Vou já passar a colinha de CNC aqui onde eu vou colar. Vou começar onde eu fiz a emenda. Passo a colinha de CNC e coloco aqui a estrelinha. E vou fazendo em toda a volta. Colei todas as estrelinhas. Vou deixar aqui. E agora eu já vou fixar eles aqui na minha base. Para fixar aqui a bolinha, eu vou colocar aqui um pouquinho de chocolate. E venho com a minha bolinha e centralizo aqui na base. Deixe secar um pouquinho. E posso centralizar aqui. Se você quiser aqui colocar um espaguete aqui também, um pouquinho entrou aqui nesse bombom, você vem com o palitinho, fura aqui. E... Para o espaguete entrar. Porque aqui, como é um bombom, a casquinha é mais durinha. Então pode ser que o espaguete quebre. Aí você fura com o palitinho e depois coloca o espaguete para fixar aqui o elefantinho. Como eu não vou transportar, o que eu estou fazendo para vocês, eu não vou colocar esse palitinho porque não há necessidade. Venho com o chocolate. Coloco aqui em cima. Mesmo com o palitinho, eu preciso colar o chocolate. E vou colocar ele aqui. Em cima da bolinha. posiciona ele e espera secar. Depois que fixou, está prontinho o elefantinho. Olha, todas as partes estão fixas aqui, colou. E olha que doce maravilhoso para você oferecer para o seu cliente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.